O que pode-se esperar é que continuamos a trabalhar de maneiras que consigamos de facto cumprir com aquilo que são os pressupostos estabelecidos, ou seja, que foram estabelecidos na criação desta associação, que é mais concretamente velar pelos direitos e interesses dos futebolistas. Sabemos que não tem sido fácil, muito por conta daquilo que é, infelizmente, a mentalidade que muitas instituições, ou seja, muitos dirigentes de algumas instituições esportivas em Angola têm tido. Portanto, ainda assim, nós vamos continuar a trabalhar com a mesma irreverência, com a mesma coragem, com a mesma atitude, sempre para podermos velar por aquilo que é o bem-estar dos futebolistas. Nada daquilo que a gente fez e vai continuar a fazer será para o nosso próprio interesse pessoal, será sempre para o bem-estar dos nossos futebolistas de um modo geral. Quais os objetivos traçados e que alcançaremos daqui para a frente? Bom, os objetivos que nós traçamos, os principais, são claramente procuramos rever a questão da segurança social, que, infelizmente, grande parte dos nossos clubes ainda não tem estado a cumprir. Como é sabido, já existe uma lei do seguro desportivo especial para o desportista, que foi aprovada pelo Parlamento Nacional, mas, ainda assim, poucos clubes já aconselham, e já acostumam, ou seja, poucos clubes têm estado a cumprir com isso. E como a gente vai procurar, portanto, dialogar com as nossas instituições esportivas, concretamente com os clubes, a Federação Oleana de Futebol e as associações provinciais, porque a segurança social garante, ou seja, a contribuição da segurança social, garante, portanto, uma certa tranquilidade dos nossos futebolistas no final das suas carreiras, e para que se evite aquilo que tem estado a acontecer hoje, em que vimos muitos dos nossos colegas ex-futebolistas a passarem dificuldades extremas, e vamos procurar, portanto, trabalhar de maneira que esse pressuposto seja concretizado. Temos também a questão do seguro desportivo, que nós entendemos também deve ser implementado ao nível do nosso futebol. Temos a questão também, para além da questão do seguro desportivo, temos a questão do salário mínimo, que também faz parte do nosso subjetivo, para que, de facto, tenhamos uma competição mais equilibrada, e não a competição desequilibrada como a que temos, em que temos jogadores a ganharem 5 milhões e outros a ganharem 50 mil kwanza, o que cria uma grande desproporcionalidade, e que, de certo modo, acaba por ferir a verdade esportiva. A formação dos nossos jogadores também faz parte dos nossos objetivos. Nós temos noção que os jogadores, por conta da carreira que exercem, têm muito pouco tempo para poder dedicar seus estudos, e, naturalmente, nós, a nível da ANFA, vamos criar políticas, de maneira que os jogadores, os futebolistas, tenham acesso à formação, os futebolistas tenham acesso à formação, para que estejam melhor preparados para quando terminarem as suas carreiras, para que possam, portanto, dedicar-se a outros ramos da vida, depois de terminar o futebol. Que mensagem deixa para quem volta e acredita? A mensagem que a gente deixa é que, vamos primeiro agradecer pela confiança, e, depois, dizer que vamos continuar a trabalhar, conforme disse inicialmente, com a mesma irreverência, com a mesma coragem, com a mesma transparência, com a mesma coragem, de maneiras que, cada vez mais, os nossos jogadores sejam respeitados, cada vez mais, os nossos jogadores tenham os seus direitos salvaguardados. Portanto, de um modo geral, é isso que a gente promete, e tudo vamos fazer para que isto possa se concretizar.